Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Então, sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Bom, o nome desse vídeo aqui é Russians Fight at an Aquarium, que é a luta dos russos de um aquário. O Puma mandou esse vídeo aqui, estava com um cara de zumbia. Esse vídeo é bom, demora um pouco para rolar a zoeira, mas é bom. Vale a pena? Então tá bom, ó. Vale, 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 vale. O vídeo vai ficar aqui para a gente assistir junto, é... 5 minutos e 43 de vídeo, né? Uhum. Quando vocês quiserem... Para, Puma, a gente nem começou. É que eu tô lembrando das cenas desse vídeo, os rolos. Quem faz a contar? Quem faz a contar? É o Malta El, o Malta El sempre é o cara que conta. Conta aí então, Malta, vamos assistir, vamos lá, galera. Tá todo mundo pronto? Estamos, capitão. Tá carregando. Literalmente, estamos, capitão. Tá carregando. Ah, carregou. Tá. Não, não. Não, você sabe como é aqui. Todo mundo pronto. Todo mundo pronto. Todo mundo pronto. Todo três, então. Tá. Um, dois, três. Foi. Todo mundo já tá indo, nem começou o vídeo. É porque é a Rússia, cara. A Rússia do mundo. Eu tô achando que a Rússia do mundo. Tudo da Rússia engraçada. Eu tô achando que a Rússia do mundo. Pô, prazer, ó. Já começou, gente. Já cai o olho. O tiozão lá, todo molhado. Pô, ele tá mó felizão, véi. Caralho, o cara do tiozão entrou de tênis meia. Tá, eu quero entender o que aconteceu nesse vídeo. O que aconteceu aí? O tiozão tá... Olha o foto na cara. Dá pra ver até os micróbios. A galera é filha da puta, eles gravam sem dó. Eles gravam, eles gravam. É aleatório. É aleatório como começa essa puta aí. É assim que é engraçado. É, é do nada. Pensei que era o cara de azul que ia brigar. É um golfinho. Entendi. É um tubarão ou é um golfinho mesmo? É um golfinho, é um golfinho. Caralho, é tubarão. Não sei, é na Rússia, você vai brigar. Tem um tubarão na piscina. Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. Oh, belos olhos essa mulher. É, ela é bonita. Alá. Alá. Let's get ready to rumble. Seguração. 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 Alá. Oxi. Oxi. Nossa. Alá, alá. Oxi. Eita porra. O cara doido. O cara doido. O cara doido. O cara doido já foi. Não, por que eles estão tratando, velho? Não. A filha da puta. O cara doido já é bafó. O cara doido. O cara doido. O cara doido. Nossa. Lascou isso lá. Caralho. O cara doido. Ah, mano. Eu acho que o cara vai cair de novo. Eu imagino caindo todo mundo de uma vez, velho. Nossa. Nossa, o maluco tá sanguindo pra porra, velho. Meu... Não, mas... Tirou a camisa ali. Caralho. Porra, mas o cara de branco não vale. Os cara de branco. Os cara de preto tudo caindo, velho. Só os cara de preto caindo, velho. Tá tendo um dia ruim, é por isso. O maluco tá me chocando, velho. Eita, coelho. Meu Deus. Nossa. Nossa, é mina, velho. Cacete, velho. Caralho, velho. O tiozão... O tiozão... Não, mano. Vai ser engraçado se todo mundo jogasse na piscina, velho. Eles são estragos, velho. O tiozão é grande, velho. Quer ver? Vai cair outro aí, ó. De novo. Olha o de branco. O de branco tá tentando cair, velho. Ele quer puxar, velho. Ele quer puxar, velho. Nossa, velho. Nossa. Vai cair de novo. Vai cair de novo. Vai cair de novo. O de preto querendo puxar na piscina. Ih, o outro de preto ficou lá na água mesmo, velho. Olha lá, olha lá. Nossa. Caralho. Deve ser divertido de tretar na água, velho. Mano, ele reclamador. Chiquibri, chiquibri. Pelo menos berrão, velho. Nossa, velho. Meu Deus. O maluco já tá tudo fodido. Nossa. Ô, o louco. Quase foi embora. Ô, e é uns tiozão alto, velho. Não é real. Do nada, velho. Falei, cara. Do nada. Nossa, o tiozão tá sangrando ali, mano. Eu queria entender o motivo da treta. Que eu não entendi até. Nem eu sei, mano. Termina rachuzinho. Eu acho que os caras de branco invadiram a piscina. Eu acho que os caras de branco invadiram a piscina e chamaram a segurança. Nossa, aí. De novo, de novo. Nossa. Quatro que o de branco cai. Quatro que o de branco cai. Quatro que o de branco cai. Meu Deus. Mano, cai todo mundo, velho. Por favor. Agora nem sei mais quem tá de branco, quem tá de preto. Todo mundo pelado. É, tem que entender que tá todo mundo pelado. O de branco quase foi embora, velho, pra piscina, velho. O de preto caiu. Não. Os malucos ficaram caindo direto, velho. Ele levou as rola. Cadê o cara que tava sangrando aí, velho? Teve um cara que levou uma bordoada aí, velho. Deve ter saindo fora já. É na Rússia sim que a vida funciona, velho. Coisa bonita, né? Na barra da torrada. Na barra da porrada. Eu tenho que rever os rola, velho. Eu tenho que rever esses rola, velho. Os rola é muito burro. Cadê os rola, deixa eu rever. Nossa, os malucos chegando. Eu vou só rever essa parte, velho. Acabou aqui, velho. Ele meteu... Mano, o cara tentou dar um soco voador, velho. Não deu muito certo. Nossa, já chegamos a jornada. Ai, meu Deus. Já caiu dois de uma vez, velho. Percebe? Tipo, nenhum dos caras que... Mano, mano. Mano, brasileiro. Brasileiro e ser humano no geral é uma porra, né, velho? Na moral.